Fala minha gente, Raquel Educação Canina. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 4 coisas que determinam o comportamento dos cães de vocês, tá? Esse vídeo vai ser muito legal para as pessoas que tem dúvidas sobre por que um método de treinamento funciona e outro não, por que um cachorro de uma família funciona melhor do que outra, enfim, todas essas nuances e essas diferenças que a gente vê na esfera de comportamento canino e por que o resultado de um treinamento com um cachorro nunca pode ser uma coisa prometida e pensando num padrão específico, tá? Genericamente falando, sim, a gente quer uma série de coisas de alguns cachorros, mas na realidade tem 4 elementos que vão determinar o quão longe você vai no seu treinamento e o quanto de sucesso você vai ter com ele, tá? Então são 4 pontos simples, eu vou explorar um pouquinho cada um deles para vocês entenderem por que as coisas acontecem de formas diferentes, com famílias diferentes, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que considerar no comportamento do nosso cão é o fator genético, tá? Isso vai ser muito mais evidente para cães de raças puras do que para misturas. Não significa que cães de raças misturadas não tenham o fator genético ali dentro do contexto, mas eu acho que isso fica muito mais evidente quando a gente fala de raças puras. Então, aonde o fator genético influencia o comportamento do cão? Quando a gente fala de cães de faro mais aguçado, como o Basset Hound, Blood Hound, Beagles, etc. Obviamente você vai ver cães mais distraídos, com o nariz mais no chão. São cachorros que vão ser mais direcionados pelo olfato do que qualquer outra coisa. Esses são os cachorros que as pessoas falam que são cachorros que são mais difíceis de treinar, cachorros que têm menos foco e por aí vai. Da mesma forma como a gente falaria sobre cães que são mais visuais, por exemplo, que são os Whippets, os Border Collies, os Australian Shepherds, os cachorros que tendem a seguir mais os olhos. Então, eles são mais sensíveis a movimento, eles prestam mais atenção ao redor deles, tudo é movimento para eles. Então, são cachorros mais difíceis de se controlar diante de estímulos maiores. E assim, por aí vai também. Se a gente fala de, por exemplo, cães que tendem a morder ou não, quando você fala de cães de pastoreio ou cães de caça específico, você vai ver cães com mordidas mais leves, com mordidas mais pesadas. Enfim, eu poderia ir muito mais a fundo, mas esse é o ponto que eu não vou explorar tanto, porque aonde eu quero chegar é simples, tá? As características genéticas são simplesmente características que você vai identificar, que fazem parte de uma definição mais genérica de cada raça. Ou seja, são características que são mais inatas dos cães, e eles são mais predispostos àquilo ali naturalmente. Eles nascem com essa predisposição, tá? Isso significa que isso é um problema para o resto da vida? Absolutamente não. Eu acho que isso simplesmente vai te dizer até aonde você vai nadar contra a moré ou não. É mais ou menos assim, tá? Ou seja, o pão intenso seu cachorro é no lado genético, isso vai te mostrar o quanto você vai ter que trabalhar contra um pouco isso. Então lembre que a gente está falando aqui de cães domésticos urbanos, e para cães domésticos urbanos, sempre o objetivo vai ser o cachorro se adaptar na vida de família. Então para cães que têm características genéticas, que são mais opostas a isso, por exemplo, os TREs, são cães que tendem a cavar buracos, porque naturalmente falando, eles caçariam animais pequenos, roedores. Então esses são os cachorros que se você der a oportunidade, eles vão cavar buracos no seu jardim, eles vão latir mais, enfim. Então na verdade a genética só diz até aonde o cachorro é predisposto a alguma coisa. Isso só vai ter um peso maior quando a gente não influencia a decisão do cachorro nesse sentido, e quanto mais natural a gente deixa o desenvolvimento do cachorro. Se esse natural que eu estou falando não é necessariamente uma coisa boa, tá? O natural que eu estou dizendo aqui é sem muita intervenção humana, tá? Esses cachorros acabam se tornando cachorros mais difíceis de conviver com, e cachorros mais difíceis de se adaptarem na vida do amazco urbano. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que define o comportamento dos cães são hábitos e experiências, tá? Quando eu falo de hábitos e experiências, não necessariamente eu estou falando só de cães adultos, mais velhos, também eles estão, eles primordialmente estariam dentro desse grupo, mas filhotes também, tá? Que são hábitos e experiências. Tudo que o cachorro já fez até hoje que deu certo. Então, o conjunto de hábitos e experiências são tudo que o cachorro fez e deu certo, ele vai continuar a fazer, tudo que ele fez e deu errado, ele vai evitar fazer. Isso tem a ver com o que o cachorro faz no ambiente natural dele, e com as experiências que ele teve até hoje na vida dele. Isso tem uma multiplicidade enorme, isso tem a ver com pessoas, com o ambiente que ele viveu, com uma série de coisas no período de tempo que ele já viveu até hoje, tá? De novo, isso só vai te dizer o que o cachorro já sabe até aqui. Se você souber fazer uma leitura, você vai entender até onde esse cachorro vai, tá? Então, isso também vai gerar uma resposta no comportamento que o seu cachorro tem até hoje, tá bom? Próximo ponto é ambiente. Esse talvez seja um dos pontos super importantes que tem um impacto direto na questão do treinamento dos cães. Onde o seu cão vive e como é a vida dele. Pra vocês que acompanham meus vídeos, vocês sabem que eu falo bastante sobre o ambiente e a dinâmica dos cães no dia a dia, né? Você mora em casa, você mora em apartamento, você mora com múltiplas pessoas, você mora sozinho com o cachorro, tem múltiplos cães, não tem, tem outros animais, não tem, e o que o seu cachorro faz nesse ambiente todo dia. Parece bobagem, mas o ambiente influencia muito o cachorro, tá? Tem pessoas que moram em espaços muito pequenos, tem pessoas que moram com crianças, tem pessoas que moram em casas grandes, tem cachorros que passam boa parte da vida na área externa da casa, tem cachorros que passam boa parte da vida na área interna da casa, tem cachorros que não tem muita exposição ao universo social, ou seja, só tem o hábito de caminhar no bairro e olhe lá, ou não vão em lugares diferentes, ou não passam por experiências diferentes. Então, isso tudo vai definir o quão apto o seu cachorro vai estar em participar de cenários diferentes, estar bem em cenários diferentes, né? Então, de novo, sem intervenção, o cachorro vai desenvolver os próprios hábitos com base nas experiências que ele teve e vai chegar nas suas próprias conclusões, tá? O quarto ponto, e talvez o mais importante aí, sejam a influência das pessoas, tá? Então, em todos os pontos anteriores, eu fiz questão de frisar com vocês que isso são só características, genética, hábitos, experiências e o ambiente são só coisas onde o cachorro, hábitos que o cachorro criou, quem é o cachorro é naturalmente, e o ambiente onde ele vive. Mas tudo isso, esses três primeiros pontos, por si só, só seriam mais determinantes e mais pesados se o quarto ponto não existisse, que somos nós, pessoas, e a influência que a gente tem nos cachorros. Então, muita gente fala sobre o relacionamento que você tem com o seu cachorro. E eu gosto de colocar isso num termo diferente, que fique mais prático e objetivo pra vocês, que não é necessariamente o relacionamento que você tem com o seu cachorro, mas dentro desse relacionamento, qual o impacto que você tem na tomada de decisões dos seus cachorros, tá? Talvez essa seja a forma mais fácil de vocês entenderem. Por que isso? Quando você vive com o seu cachorro de uma forma onde você influencia toda e qualquer decisão da vida dele, você se sobrepõe aos três primeiros pontos anteriores. Então, isso é super importante pra vocês entenderem, porque você pode ter o cachorro com a pior genética do mundo, um cachorro pré-disposto a morder, a latir, a correr atrás de pássaros, a correr atrás de moto, fazer o que você imaginar, mas se a sua intervenção chega na intensidade correta e se o seu poder de influência é maior, todo o resto fica secundário. A mesma coisa pro ponto dois, que são hábitos e experiências. Muita gente adota cães adultos, por exemplo. Às vezes não tão mais velhos assim, mas cães a partir de 6, 7, 8 meses, tá? Esses cachorros já tiveram um período de vida onde eles tiveram experiências e hábitos criados com base nessas experiências. Muita gente que pega cães que viveram situações de negligência ou menos próximas do ideal tendem a justificar uma série de comportamentos errados desse cachorro por conta dessas experiências e hábitos criados no passado, tá? Mas isso só seria válido se você não existisse no contexto. De novo, se você potencializar hábitos anteriores e experiências e hábitos anteriores, você, de novo, tá se colocando num patamar menor. O seu grau de influência no cachorro vai ser menor porque você tá usando o passado dele como justificativa pra não intervir de novo na tomada de decisões do cachorro, tá? Ambiente. Mesma coisa, tá? Muitas vezes quando eu atendo as pessoas, eu faço uma análise mental sobre o ambiente do cachorro. Coisas que eu acho que poderiam favorecer o cachorro ali dentro daquele ambiente. Coisas que eu acho que não favorecem. Exemplo. Muitas famílias que têm crianças, famílias com múltiplas pessoas, né? E principalmente quando a gente fala de crianças ou idosos na casa. Isso tende a trazer uma dinâmica um pouco diferente pro cachorro. Por quê? Porque são seres que são prioridade. Uma criança é prioridade numa casa. Uma pessoa idosa é uma prioridade numa casa. Isso significa que pessoas que têm crianças e idosos em casa têm que ter uma presença muito forte com o cachorro. E saber influenciar muito bem a tomada de decisão do cachorro. Porque muitas vezes o cachorro vai ficar no segundo plano. E eu não tô dizendo que a ideia é que todos os cachorros ficaram no primeiro plano. Mas muitas vezes você vai ter menos tempo pra treinar o cachorro. Você vai ter menos tempo pra se dedicar à educação do cachorro. Então o que você faz tem que ser extremamente eficaz. Por quê? Porque muitas vezes o cachorro vai estar no background só assistindo o que tá acontecendo ali. E ele tem que saber muito respeitar o ambiente onde ele tá. Respeito de espaço quando a gente tem crianças e idosos dentro de casa é absolutamente primordial. E é um divisor de águas pro cachorro ficar naquela casa ou não, tá? Então pessoa a pessoa nós as pessoas somos o elemento mais importante dessa equação. Não importa se o seu cachorro é castrado ou não se ele é geneticamente predisposto a isso ou não se os hábitos dele foram ruins ou não se as experiências deles foram ruins ou não e se o ambiente que ele vive é menos próximo do ideal. A realidade é sim tudo isso afeta de uma forma ou de outra o quanto o seu treinamento vai fluir. Mas o que define de verdade se o seu treinamento com o seu cachorro vai dar certo é o quanto você influencia a tomada de decisão do seu cachorro todos os dias. Há semanas atrás eu fiz um vídeo legal falando sobre as três fases do adestramento e a fase 1 é a fase onde você vai sentir essa diferença, tá? Na fase de construção onde você microgerencia literalmente tudo que o cachorro faz e você determina com mais clareza o que ele tem que fazer você não deixa tanta margem de erro acontecendo no início da vida do cachorro. você vai sentir o quanto a genética do cachorro vai ser desafiadora pra você você vai sentir quanto esses hábitos e as experiências que o cachorro já teve vão ser elementos de barreiras dentro do seu processo de treinamento exemplos vou dar alguns exemplos pra vocês, tá? vamos supor que você tem um cachorro com um alto prey drive o que é um alto prey drive? é um cachorro com um instinto de caça mais forte, tá? pode ser um elemento genético do cachorro esse cachorro vai te dar mais trabalho na fase 1 porque esse é o cachorro que tende a ser mais reativo principalmente diante de movimentos se for um cachorro com a genética pré-disposta a isso por exemplo, tá? isso significa o que? ele vai ser um pouco mais difícil do que um cachorro que não tem essa característica isso significa que você vai ter que pegar mais firme no seu trabalho de condução na guia no seu trabalho de exposição você vai ter que ter o timing correto pra corrigir esse cachorro você vai ter que ter a sensibilidade correta pra colocar esse cachorro no lugar certo e motivar esse cachorro pra ele fazer o que você quer que ele faça ou seja quanto mais forte a genética quanto mais fortes os hábitos e experiências e a influência do ambiente maior objeção você vai ter vamos dizer assim dentro do treinamento que o seu cachorro tem, tá? outro elemento que vai te trazer um pouco mais de dificuldade na fase 1 quando a gente falar de ambiente se a sua casa é muito agitada se tem muita gente entrando e saindo e você por exemplo tá trabalhando com um cachorro que precisa trabalhar muito o controle de impulso exemplo é um cachorro medroso tá? cães extremamente medrosos são cães difíceis de adaptar em casas com bastante movimento por quê? porque eles apreciam muito mais o ambiente mais calmo mais tranquilo sem intervenção quando você tem constantemente gente entrando e saindo barulho toda hora coisas acontecendo ao redor é lógico que isso joga contra o cachorro porém isso é a realidade do seu cachorro e da sua casa de novo você vai ter um pouco mais de trabalho mas talvez o ambiente em si seja o melhor teste que o seu cachorro pode ter ele sobreviver e florescer num ambiente como esse é a melhor coisa que pode acontecer com ele tá? então eu acho que no final das contas quando todos vocês me perguntam de situações específicas eu já vi muita gente falar às vezes os próprios profissionais trabalharem com casos similares de famílias diferentes e terem respostas a longo prazo diferentes e eu acho que o elemento final se você avaliar esses quatro pontos mas se você pensar no elemento final que são as pessoas o que elas fazem de verdade naquela situação é isso que vai determinar o quanto o treinamento vai longe ou não tá? quando a gente fala de uma família com múltiplas pessoas o que normalmente faz esse processo encavalar um pouco mais e ficar um pouco mais complicado é quando as pessoas não tem a mesma visão ou não estão necessariamente de acordo com o mesmo processo e uma pessoa faz uma coisa de um jeito outra faz de outro uma dá mais liberdade outra restringe mais uma é mais firme outra é mais permissiva você acaba confundindo o cachorro e o cachorro acaba não recebendo a informação clara do jeito que ele precisa receber tá? muitas vezes eu vejo essa coisa como eu falei mais cedo muita gente justifica o comportamento errado do cachorro por conta desses três primeiros pontos a genética não favorece as experiências anteriores e os hábitos criados não favorecem e o ambiente não favorece não favorecer não há uma desculpa pra não dar certo tá? o único alimento que vai fazer o seu cachorro vai definir se tudo isso vai dar certo ou não com ou sem passado é o quão afetivo você é no que você faz com o seu cachorro todo dia por isso que eu falo sempre pra vocês principalmente vocês que são profissionais ou que estão começando nesse trabalho agora a parte mais importante do treinamento de cães não é o cachorro mas a família o dono desse cachorro a pessoa que vai manusear esse cachorro ao longo da vida e a pessoa que vai estar à frente dessa relação porque não é você que vai estar na frente dessa relação com esse cachorro você vai lá atender ele e depois você vai embora a pessoa que está lá que vive com esse cachorro precisa dessa motivação essa pessoa precisa crescer dentro desse relacionamento e entender que todo o resto da lista são só pequenas barreiras que vão surgir que vão acontecer mas que a pessoa precisa aprender a eliminar essas barreiras aos poucos com alguns casos vão ter mais dificuldade outros não mas é absolutamente possível que todos os cachorros cheguem lá tá então pra todos vocês que assistem as minhas lives eu pergunto muitas vezes pra muitos de vocês o que vocês fazem no resto do dia com o cachorro como é o resto do dia dos cães de vocês porque normalmente a gente evidencia um ou outro problema meu cachorro é reativo na rua ou meu cachorro avança na visita ou meu cachorro fica reativo ou mostra os dedos pra mim quando ele vai comer isso é só um momento do dia o resto do dia se você gerenciar o seu cachorro se você não der muita margem de erro essas coisas tendem a não acontecer então normalmente quando a gente analisa isso a pessoa normalmente começa pelo problema e você vai desmembrando e abrindo o resto do dia entendendo a relação de família e todo o resto do processo você vai entender porque que fica claro pro cachorro porque que não fica claro pro cachorro tá então no final gente esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo eu só queria que vocês entendessem um pouco esses pontos e desmistificassem um pouco toda essa explicação essa justificativa que as vezes as pessoas dão pro comportamento errado do cachorro tá eu absolutamente não tô dizendo que os cachorros todos são perfeitos e que tudo tem solução mágica não é assim mas na realidade o treinamento de cães não é uma coisa difícil se você fizer um planejamento direitinho pra o que você quer que o seu cachorro seja cada cachorro individualmente vai te mostrar desafios diferentes por conta desses pontos que eu citei então geneticamente falando o lado de experiências e hábitos e o ambiente do cachorro isso só vai trazer pra você um grau de dificuldade particular pra cada caso alguns cachorros vão ser infinitamente mais fáceis outros vão ser mais difíceis mas no final das contas quem define esse jogo é vocês tá então sempre lembrem disso o quão efetivo você é no treinamento você sabe o que você tá fazendo de verdade quando você pega o seu cachorro pra fazer o exercício você tem a noção do que você vai fazer e o que você espera no final desse exercício você tem uma noção real do balanço que tem que existir entre emoção e razão na hora do relacionamento com o seu cachorro e quando eu falo isso é você tem que ser tão afetivo na motivação quanto você tem que ser na correção a clareza tem que ser igual pros dois lados então do mesmo jeito que eu vou proteger meus cachorros e advogar por eles e eu vou ser firme com eles quando eles fizerem alguma coisa errada então é pensar muito nessa balança é pensar no dia a dia com que frequência meu cachorro tá errando e por que ele tá errando o quanto de liberdade eu tô dando pra ele errar todos os dias e por que que eu não tô fechando esse cerco e colocando ele no caminho onde as coisas vão dar mais certo no meu manuseio no dia a dia será que eu tô com o equipamento certo será que o equipamento que eu tô usando tá sendo eficaz será que eu não preciso fazer um upgrade a caixa de transporte por que que ela é tão importante pra gente no dia a dia e por aí vai tá todas essas decisões passam por nós tudo isso que eu falei agora são decisões que são aqui na nossa cabeça e no nosso coração é esse balanço que a gente tem que fazer pra ajustar o nosso cachorro no dia a dia pra todos vocês que tem uma dinâmica familiar difícil eu sempre dou o mesmo conselho todo mundo que mora com o cachorro tem que sentar e ter uma conversa e todo mundo tem que estar de acordo tá se as pessoas não estiverem de acordo você sempre vai ter que baixar suas expectativas esperar que seu cachorro vai estar constantemente errado por que? porque a mensagem não vai ser clara com todo mundo tá é super importante que o cachorro que vive no contexto de família com múltiplas pessoas tenha a mesma informação de todo mundo da casa senão você sempre vai ter um momento bacana um momento difícil um dia bom um dia ruim e você nunca vai chegar no lugar onde você quer você sempre vai existir um pouco dessa frustração tá então esse vídeo é só pra reforçar mais uma vez pra vocês o quanto é importante a presença das pessoas no contexto de treinamento de cães pra vocês que normalmente contratam profissionais que fazem aulas sozinhos com os cachorros de vocês procurem participar do processo tá vocês são o elemento mais importante vocês podem ter o melhor profissional do mundo treinando seu cachorro duas, três vezes por semana se você não pegar essa informação não participar do processo se não trouxer isso pro seu dia a dia nada vai mudar tá o melhor treinamento pro cachorro é a vida com a gente todo dia na nossa vida é uma experiência diferente pro seu cachorro todo dia na sua vida por mais simples que seja o seu dia é nesse universo simples que o seu cachorro tem que florescer então se o seu dia é home office duas caminhadas por dia esse é o seu treinamento do dia é dentro desse dia que a coisa tem que funcionar então faça um plano dentro desse dia e pense o que é que eu quero que o meu cachorro faça enquanto eu faço meu home office e nas minhas duas caminhadas com ele não é tão complicado é só você ter claro na cabeça o que você quer e desconstruir todas essas justificativas que as pessoas dão pra os cachorros se comportarem mal tá então não interessa se a genética dele é forte ou não não interessa se ele tem pay drive alto ou não não interessa se os dois primeiros anos da vida dele foram horríveis ou não e não interessa se o ambiente dele é ao menos proporcional o que interessa é o que você vai fazer agora pra mudar isso tá e essa decisão só depende de vocês tá bom gente mas é isso eu queria só pincelar um pouquinho nesse tema que tava na minha cabeça se vocês tiverem dúvida em relação a isso fiquem à vontade deixa aqui nos comentários como sempre vai ser um prazer o vídeo de todos vocês tá bom minha gente beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau